Segura, aquela brilhada que a gente gosta, isso brilha, ô, rejeita por favor, isso moleque, vamo lá galera, quem vai ser? Nunca! Bleach Brave Souls Fala galera, Siegfried aqui, mais uma vez na área, com aquele nosso Bleach Brave Souls no sabadão, pra gente sumonar né galera, numa brincadeira básica aí, porque eu não pretendo gastar muito por causa de alguns detalhes, mas a gente faz aquele vale ou não apenazinho básico e principalmente avalia a contagem de personagens para necessidade dentro do game. Tá muito legal os personagens desse Spirit, além de tá bonito, eu realmente acho que tem muito personagem útil aqui. Então, vamos entrar, vamos gastar, nem que seja o mínimo. Por que, galera? Nós temos aí o First Battle da Neliel. É First Battle, o Neliel é bem legal, mas é First. Isso ali dá pra gente pegar em tickets por aí. Por mais que se você entrar nesse gacha, a gente vê que tem coisas interessantes, né, galera? Então, eu particularmente, né, eu já tenho até os personagens tudo aqui, tem um, menos ela, né, que eu não peguei, então tem três. E eu não lembro se eu tenho essa mulher de parasol, acho que eu tenho também, então tem quatro. Pra mim, esquece de jogar, principalmente que é First Battle, First Battle, eu acho que é First também, First... Só de todos os Brave Summons aqui, né, ou Premium Summons, e um personagem diferenciado, não dá pra gente gastar por causa disso, né? Então, eu acho que vale. Agora, vindo pra cá, galera, nós temos aí o nosso Summonsão, The Spirit Society Summons March of the Demons, March of Demons, no dia 31 até o dia 11, tá? E como eu fiz no outro vídeo, como eu falei, né, galera? Aqui eu vou dar a minha opinião sobre quem que é melhor, né, qual é o que eu mais quero dos três e por quê, né? Então, o Shinji já começa que ele é um personagem legal, cara, as skills dele tão boas, a área que ele bate, tudo, 815 de SP, legal! Dá aquele paralise lá, né, a cada cinco segundos, é muito legal ele ficar andando, dando paralise, e ele ainda é um personagem verde. Mas eu não achei ele tão incrível. O que eu gostei é pelo fato dele ter o Killer de Soul Reaper, Strong Attack Recharge 14, galera! Isso é bem bom, né? Ele tem o Reed de Soul Reaper Dodds, né, isso aí é algo até que normal, porém ele tem Guard Break, com também o Damage to Paralise em animes mais 20. Então, ele vai somar muito dano aqui, né, e ainda vai ser um personagem muito usual, tá ligado? Então, o Shinji, eu fiquei realmente na dúvida se ele ia ou não ser a minha terceira opção, mas é. Eu acredito que o Shinji, pra mim, é a minha terceira opção, tá? Por mais que ele é um, cara, eu não sei dizer, mas ele é quase o mais bonito no fanservice maluco aí, né? Já o White Ishigo, galera, a questão é, ele dá muita coisinha também, só que ele é um personagem de NAD, com 785, o problema aqui é o Killer, que eu não gostei tanto, no Affiliation. Porém, normal ataque 20, Fire Duration, ele não tomou foguinho, e ele vem com o Flurry junto com o Poise. Guard Break também, já com 20% a mais aqui de Damage nos personagens que estão com Wicked, 30% de Bruise, então já soma quase 50% aqui, quando der um negócio aqui e ali. E Strong Attack Recharge Time 12, nas skills Untunable, vai deixar o personagem muito bom, cara. Guard Break, Strong Attack Recharge, muito legal, galera. Então, ele tem um Vortexão lá, né, esquisito. Pega uma área muito grande e tem muito tempo, né, dura muito tempo, é muito da hora. Eu acho que esse personagem aqui, mano, realmente ficou como o meu segundo personagem, o que eu mais quero desse Gat, né? E aqui nós temos a grande campeã, né, que vem com bilhões de coisas, a Lisa maravilhosa, 811 de SP e também muito forte em SP, com o Killer de Hollow, né, galera. Lembrando que todos eles são ali entre Soul Reaper e Hollow, né, então isso também, a filiação deles vai poder te ajudar em Guild Quest, entre outras coisas aí, né. Mas a questão é que a Lisa, galera, sendo roxa, né, além de ser uma cor que eu gosto muito, ela tem muitas combinações de coisa que ela faz. Então, ela dá Freeze, ela dá Weekend, né, Freeze e Weekend e assim vai. E ainda ela vem com Strong Attack Recharge 12, ok, não é 14, né, pra ela não ficar tão over, não é congelada, não tem um Guard Break em questão. Mas ela vem com o nosso Frenzyzão, Berserk 20, Bruiser, Tal, Devastation, Havok, Debiliter Torzão, Sprinter padrão. Porém, ela vem com essa questão aqui, esse Heart Atributo, Soul Reaper Damage, em quem tiver com status, né, galera. Mas 20% é bem legal, porque eu acho que é muito mais fácil, tá ligado, pra ela dar dano, até quando outras pessoas aplicar, né, sei lá. Se o amigo teu aplica alguma coisa, você vai dar dano também, você não precisa dar dano em personagem que tá com Freeze, ou dar dano em personagem que tá com Ike. Você vai dar dano em personagem que tomar qualquer coisa, até veneno na ideia, né. Tomou qualquer coisa, o cara vai tomar dano, galera, 20% a mais. E ainda vai dar isso pro Team Party também, então é bem legal. Achei legal, legal mesmo isso aqui, né. E é claro, o principal, e nele tem esses ônibus, Mind Link, Slot, Potions, mais 5, galera. Então a Lisa é o top 1 dos personagens que eu quero, né, com certeza. Achei ela bem interessante, até a gameplay também bem legal. Depois, o Aichi, Ishigo e por último, o Shinji. Só que esses dois aqui tão ali, né, achei bem, bem legal. Agora, olhando esse gacha, falar assim, pô, vale a pena sumonar, Zig? Vale, porque nós temos os dois irmãos aqui, Byakuya e Rukia. Esses dois vermelhos, galera, são ótimos. Ótimos personagens pra se ter na conta, vai te ajudar muito em tudo. A Matsumoto, essa Matsumoto, ela é ótima. Acho que se eu não engano, ela tem Killer No Affiliation, ou ela é No Affiliation, eu não lembro. Mas ela é muito usual lá pro Senkaimon, né. Tem quests lá pra ela, que, mano, é muito bom ter na conta, real. Esse Kayen é um personagem também, até que bem usual e serve em um monte de lugar, né. O Gim Raposa e o Grimo Joe, o demônio aqui, também são ótimos, galera. Só que, aí vai o detalhe do Zig aqui, né. Isso aqui é um vale a pena pra vocês, mano. São apenas seis personagens, três, nove personagens, galera. A chance de você pegar um dos três é alta, né. Só que, a verdade é que ainda você pode pegar qualquer um dos outros. Se você não tiver, mano, você tem que gastar, quase que obrigatoriamente, porque qualquer... Mano, qualquer coisa, se brilhar, qualquer um que sair, se você não tiver nada, ótimo, você tá pegando charbão. Se você tem um ou outro, aí já complica. Eu, particularmente, não vou jogar muito aqui, galera, porque eu tenho basicamente tudo, mano. Eu não lembro mesmo se eu tenho o Biakui ou não, né. Eu não lembro se eu tenho o Biakui, mas o Kayen eu tenho certeza que eu não tenho. Então, seriam só quatro personagens ou, no máximo, cinco se eu tiver ou não o Biakui, que eu realmente não lembro se eu tenho, né. Vou até olhar. O resto eu tenho todos, galera. E aí, mano, a gente vem aqui num grande porém, né. Olhando mesmo pra aquilo ali, pra se chegar num personagem garantido aqui, você vai gastar mil e cem. E a gente não tá num gacha que facilita tanta coisa. Por mais que aqui só tem nove personagens, nós temos o Draw Rate aqui, né, dos outros, sempre com 1.5 também. Então, se brilhar, pode vir personagem aleatória, aço, tá ligado, dentro do mundo desse game, mano. Então, ali que complica a real, né, galera. Então, essa lista aqui, ó. Esses são os nove personagens, que a gente pode dizer features, né, galera. Tudo Spirit Society aí, do Shinji ao Grimo Joe, né, você pode pegar eles aí com 4.5, né, de chance. E daqui pra baixo, ó, tá vendo? Na verdade, desse aqui, Spirit Spirit, aqui, ó. Depois o Grimo Joe aí começa, daqui pra baixo, ó, do Aizen pra baixo, todos os outros que podem vir. Swing Switch também tá incluso, ó lá, tá vendo? E Halloween, galera. Esse gacha, ele é interessante com as disso. Ele tá incluindo, né, personagens aí que vão além do prêmio Summons. New Year, tem um monte de coisa aqui. Então, mano, é legal jogar, tá ligado? De qualquer forma, porque se brilhar, mesmo que venha nos Alders, pode vir algo interessante. Não sei, galera, mas basicamente é isso aí, tá? Eu vou summonar, galera, apenas nos primeiros Summons ali, basicão. Porque pra mim, realmente, além de não valer a pena, talvez eu vá tentar, se eu não pegar nada agora, o solo, né, de cada personagem aí, seria talvez interessante. Certo? Então, vamos lá. Aquela esquentada básica, vamos nos itens também. Por que não, né? Esses dias, galera, pra quem não viu, eu fiz uma super entrevista, galera, com um gringo, mano, que joga Bleach Brave Souls. O Tuki, eu chamo ele de Tuki-san, eu ia falar Senpai, porque ele me chamou de Zig Senpai. Olha aí, que legal. Ele faz vídeo de Bleach há uns três anos, tem um canal, né, que também produz conteúdo de Bleach. E ele conhece o meu canal há muito tempo aí, me chamou pra me entrevistar. E ele me entrevistou ao vivo, galera. Olha que legal, uma entrevista totalmente em inglês, né? Porque ele é um cara que tá na Espanha e tava falando comigo em inglês. É muito legal. Quem quiser ver, eu vou deixar essa live em questão, vou deixar o link dessa live, galera, aí na descrição desse vídeo, pra quem quiser dar uma olhada, tá? Foi bem legal mesmo, mano. A galera participou lá e todo mundo entendeu, mesmo em inglês. A maioria da galera falou, não, Zigão, deu pra entender aqui de boa, né? Então, galera, nesse Summons aqui, ó, nós temos o Battle Ready. Eu vou abrir esse Battle Ready depois que eu Summonar, tá? No finalzinho aqui. Olha isso aqui, a gente já tem que soltar o nosso vídeo, né? 570 Brave. Pô, vai chegar em mil ou não fiz ainda o vídeo? Kotetsu, nada. Um desse, certo? E vamos jogar o quê? Vamos jogar um... Um desse, né, galera? Por que não? 2, 2. Eu vou jogar só 2, 2x mesmo? Aquela enrolada braba, né? Fazer o quê? Do jeito que a gente gosta, hein? Acho que vai dar bom, hein? Acho que vai dar bom. Então, a Summonadinha basicona, no que eu acho que vale a pena. Primeiro, 150 Orbs. Vamos ver o que acontece. Parece um personagem bom pra mim. Brilha, 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 brilha. Ô, jogo. Pô, uma brilhadinha não custava nada, né, mano? Poxa, galera. Não, calmou. Vai vir depois disso aqui, ó. Depois desse 10x aqui. De novo, 2, 2. 2, 2. E se você aqui brilhar, não vai vir nada lá. Mano, isso aqui é um tirazica, moleque. É um tirazica. Tira zica. Eu vou jogar depois a direta. É agora, galera. 350 Orbs só. Apenas. Vamos ver. É agora, moleque. Segura. Aquela brilhada que a gente gosta. Isso, brilha. Ô. Rejeita, por favor. Isso, moleque. Vamos lá, galera. Ha, ha. Quem vai ser? É, moleque. É isso aí. Eu falei, mano, que voz maluca é essa? E, mano, olha que arte incrível. Eu vou tirar até um print, mano. Eu vou postar no meu Instagram, porque é muito bonita essa arte do Kayen. Né, o Ishiko com o cabelo preto do Trovão. Cara, muito top, né, mano? Cara, olhando assim, galera, eu fico pensando que Bleach podia ser até um... Sei lá, mano. Um... MOBA, tá ligado? Podia ter um modo MOBA dentro do BBS, tá ligado? Ia ser incrível, mano. Já pensaram? O tanto de personagem que tem, podia. Podia. Vai fazer o quê, né? Assim, MOBA não ganha dinheiro. Kayen, viu? Ah, moleque, cê é louco, galera. Temos um dos únicos que eu não tinha. Veio, mas não veio do banner. Fazer o quê, né? Tá bom. E, é claro, vamos finalizar, galera, esse vídeo aqui com o nosso Battle Ready, tá? Esse Battle Ready do Spring Festival. É também desse gato aí. A galera... É... Todo mundo ganhou. E vamos ver o que dá pro Zigão. Tamo junto. Não esquece o like pra fortalecer e vamos ver. Moleque, por favor, eu só quero o New. Que isso? Eu não sei quem que é, mano. Mano, os caras dão um Battle Ready. Eu achava que era selecionável. Olha aí. Level 200, só o Goku e o U, é claro, porque eu já tenho, né, mano? Tá bom. Eu fico com o meu Kayen. Oi! Eu faço aertei. Eu faço a partir do mundo. A partir do mundo da viva. Eu faço ae. Eu faço ae. Eu faço a primeira.